Bibó, bibó, bibibó, meu coração é um putilipó Olha que coisa mais bela que o meu coração apela Coração pôr te anseia, sai longe só coisa feia Ei! Jaca Torta, mas de volta! Visita de novo! Sai, sai! Não tem pão velho! Xô, xô! Olá, Mongo e Drongo! Esse cara está querendo roubar a minha namorada! Mais um! Esse namoro anda complicado, hein menino? Não interessa! Saiam daqui! Não tem pão velho! Não, não! Agora vou conquistar essa verdade com a minha música! Ai! De novo! Eu te desafio pra uma batalha! Minha rima é igual navalha! Vai se machucar feio e vai voltar pra onde vem! Jaca Torta! Não é que ele aprendeu! Aduide! Eu me machucar batalhando com você! Só se machuca meus olhos quando eu te ver! Vamos apressar essa jaca Torta, Drongo! Aduide! Vamos lá! Com esse aí, vamos acabar! É só o que faltava! Três danicos feiosos! Digo horrorosos! Com essa cara brava! Calma, Mongo! Ele me xingou de feio! Feio é ser ruim! Boas crianças! Bicho ruim sem coração! Eu vou te dar um corridão! E parar com essas suas rimastanças! Uhuuu! Já ganhou! Já ganhou! Aaaaah! Aaaaah! Mungo! Ele emagreceu! Agora vocês veem minha verdadeira forma! Eu estava possuindo o corpo daquele menino! Aaaaah! Mesmo assim é visita! Sai! Sai! Não tem pão velho! E depois eu que era o bicho feio, é? Mas se era você antes! A batalha continua valendo! Se você perder, você cai fora! A batalha está valendo! Já vai se arrependendo! Moleque burro inânico! Pode ir perdendo o pinico! Pinico! Aaaaah! Pro pinico eu não vou! Pinico é pra cocô! Idiota! Esse fedor é de você, seu perdedor! Uia! O cocô fedi bastante! Mas esse desafiante faz demais que pão e briga de cocô! Eu fui com dor de barriga! O quê? Aaaaah! Aaaaah! Já nem sabe, mas Simar! Confessa que não aguenta! Pode vir Drongo jogar! Toda essa água benta! Água benta! Isso não vale! Oh não! Pode ser que não valha! Já perdeu a batalha! Duas vezes não rimou! Então o Boi Freddy ganhou! É verdade! Perdeu, Playboy! Jaca Torta! Vocês me pagam! Uhul! Vencemos! Uhul! Vencemos! Não vem de papo não! Aqui não tem o velho pão! Então já sabem o que se passa! Xopassa! 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 Xopassa!